Quando a gente está aprendendo a desenvolver, quando a gente está aprendendo a programar, quando a gente está virando desenvolvedor, a gente acaba encontrando gurus no meio do caminho, pessoas que vão nos ensinando, até sinto muito honrado, mas muitas pessoas já vieram falar comigo que sentem bastante, que me veem como isso, como alguém que sempre está lá ajudando, ensinando, e vocês confiam muito no que eu falo. E com essa confiança, a gente acaba, às vezes, aceitando tudo que a pessoa fala, e a gente acha que o nosso cenário de programação, o nosso projeto, o nosso meio de vida, nosso momento atual, a gente consegue aplicar tudo que aquele nosso guru está ensinando. Mas nós, como desenvolvedores, como engenheiros de dados, engenheiros de software, tem um negócio extremamente importante que a gente precisa aplicar sempre, que é o nosso senso crítico, que é entender quando e como e o que a gente precisa aplicar. O que significa um framework? O que significa isso? É um conjunto de ferramentas que a gente vai poder utilizar quando tiver necessidade. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente comparar um framework a uma caixa de ferramentas de fato, quando a gente tem uma caixa de ferramentas, tem lá martelo, parafuso, parafusadeira, chave de fenda, aquele negócio todo. E qual que é a necessidade do momento? Eu preciso pregar um quadro na parede. Qual ferramenta que eu vou utilizar para poder pregar um quadro na parede? Eu vou utilizar um martelo e eu vou utilizar um prego. Não tem a menor necessidade de usar um alicate, de utilizar um alicate, uma parafusadeira e, sei lá, uma bucha, porque o quadro é leve, né? Mas, você pode falar assim, pô, mas eu tenho essa ferramenta aqui, eu tenho que usar, ou, pô, eu coloquei bucha em todos os lugares, eu vou ter que pôr bucha também. Por quê? Porque é o padrão que eu estou seguindo. Então, o que é esse comparativo que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes, nosso desenvolvimento, nosso projeto, a gente acaba caindo nessas armadilhas. Por quê? Ah, eu tenho um design pattern aqui e eu tenho que utilizar. O que é o que eu mais ouço? Ah, repositor. Eu tenho que utilizar repositor, eu tenho que fazer isso, porque é um design pattern e eu tenho que usar. É um negócio que eu tenho que usar. Ou, ah, eu estou utilizando o meu form request em tudo e eu tenho que pôr tudo. Ah, eu tenho que fazer isso em tudo. Não, pô. Você tem um senso crítico, Jesus amado. Entenda o que você precisa fazer e escolha a melhor ferramenta para o melhor cenário. Não estou falando para vocês que vocês não têm que ter padrão nas coisas. Não estou falando disso. Mais uma vez, não recebam tudo ao pé da letra. Entenda o que eu quero dizer. Você precisa analisar o que é bom e o que é ruim para aquele cenário. Beleza? E eu sempre vou, eu, Rafael, eu tenho como objetivo, quando eu estou fazendo minhas ferramentas, é de ser o mais fácil de dar manutenção possível, tá? De ser o mais fácil da manutenção possível. Tem coisa mais fácil da manutenção de eu entender num bloco aqui, ó. Num bloquinho de 21 linhas. Quem que pode fazer? O que que eu estou fazendo? Qual que é o formato que eu tenho que fazer? E o que que eu estou fazendo do que isso? Em vez de eu ficar pulando de arquivo em arquivo, né? Eu até quero trazer um negócio aqui para vocês pensarem. Eu li um artigo hoje. Deixa eu pegar o artigo do cara aqui. Foi bem gratuito. Foi até interessante. Deixa eu abrir ele aqui, tá? 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 Aqui, ó. Depois eu vou colar aqui para vocês verem. Ó. Depois vocês dão uma olhada. O que o cara fala aqui, ó. Ele fala, ele fala assim, ó. Deixa eu, eu vou mostrar para vocês como é que eu construí a minha aplicação lá, viu? É basicamente um básico to-do style application. Para mostrar como que eu faço. Então, o cara vai lá. Ele inicia com Jetstream e Git. Beleza? Nada de ruim até ali. Aí ele começa. Ele começa. Ah, eu documento os meus módulos utilizando o YAML. Para ele saber o que ele está fazendo. Só para documentar. Tudo bem até aí. Aí ele vai lá e instala um monte de pacote. E tudo bem. Vamos lá. Aí ele começa. Ele começa a mudar o Composer. Então, ele vai lá. Ele separa em domínio. Ele separa no domínio de infraestrutura. E o nome do projeto. Então, eu tenho o que é do projeto. O que é de domínio. Infraestrutura. E ele começa a criar namespaces para cada um deles. Eu vou seguir mais aqui para baixo. Só para vocês verem o resultado final. Do controlador dele. Então, aqui a gente tem um controlador dele. O controlador dele vai ter um Create New Task Contract. Que é uma ação. Aí essa ação ele vai dar um handle. Certo? Aí desse handle. Ele vai falar o seguinte. Olha. Eu estou precisando de uma task. Esse handle dele precisa de uma task. Então, ele vai utilizar o hydrator dele. Que está dentro desse negócio aqui. Ele vai preencher com um task object. Que é um DTO. Um Data Transfer Object. Aqui. Um Data Object. Que ele tem uma estrutura. Com as seguintes propriedades. Aí ele passa tudo esse negócio aqui. Até com. Formatado. Com. Propriedade ternária. Se tiver isso aqui. Ele formata. Se não. Ele põe nulo. E tal. O usuário. Ele coloca um ID. Aí eu falo para você. Se você chegasse nesse projeto. Você conseguiria dar manutenção fácil? Para entender o que está rolando aqui. Sacou? Então, quando você está fazendo um projeto. Mais uma vez. Tem todo um contexto. Tá? Se você está dentro de uma empresa. Que não é só você o jogo. Que você não vai ficar lá o resto da sua vida. E etc. E tal. Não monte. Algo da tua cabeça. De uma estrutura. Que nem o cara fez aqui. Com 300 mil namespace diferente. Embaixo de um monte de diretório diferente. E utilizando umas coisas. Diferentes. Por quê? Porque você não vai documentar. Você não vai documentar. Você não vai ter o tempo para poder documentar isso. Porque vai ter chefe te gritando do lado. Então, por isso que eu falo. Faça simples. Faça simples. Tá? A manutenção tem que ser simples. E isso vai te ajudar. E ajudar a pessoa que vai vir no futuro. Tá bom? Confira em mim. Tá? Então. Olha a complexidade que o cara criou aqui. Para fazer um TUDO. Como é que ele faz as APIs dele. Para dar uma atenção nisso aqui. Ou para testar esse negócio aqui. É misericórdia. Vai ser um horror. Até você se acostumar. Ou. Quando você se acostumar. Será que o próximo vai se acostumar? Será que você do futuro vai se acostumar com isso? Então. Pô. Qual que é melhor? Fazer isso aqui. Ou a gente ter o que o Lara vai me dar. Que é um authorize. Um validate. E um create. Qual que é a diferença disso? Para isso aqui tudo. Não tem. O que tem é. É muito mais fácil da manutenção. Tá? Então. Às vezes a gente pode pensar. Pô. Mas. Eu tenho tanto conhecimento. Eu tenho tanta coisa. Que eu sei. Eu quero usar. Cara. Usa nos teus projetos pessoais. Beleza? Usa nos teus estudos. Usa nas tuas coisas. E eu prometo para você. Que você ainda vai. E você. Depois de um tempo. De você utilizar todas essas parafernália. De separar. Puta de uma complicação. Você vai voltar para o básico. E você vai lembrar de mim. Tá? E você vai lembrar de mim. Porque vai ser muito mais fácil da manutenção. Então você. Programar focado na manutenção. É muito melhor que programar focado no. No seu guru. Que está te ensinando um monte de design patterns do mundo. Tá bom? E aquele teu. Com a caixa de ferramentas. Você cada vez mais com o tempo. Vai saber utilizar a ferramenta certa. Para o momento certo. E você não vai valer menos. Por causa disso. De jeito nenhum. Só vai valer muito mais. Não sei se você sabe da história. De uma companhia. Uma companhia de carro. Se não me falha a memória. Que estava com. Puta de um problema de. De produção. Aí eles contrataram. Um consultor. Caríssimo. Um véio. Aí ele chegou lá. Apertou um parafuso. Cobrou horrores. E resolveu o problema. Né? Aí você. De fora pode pensar. Pô. Mas só foi um parafuso. Tá. Mas. Qual parafuso que era para apertar. E como que era para fazer. Qual ferramenta que era para usar. Aquele cara sabia. Por causa dos anos de experiência dele. Então foi uma solução muito simples. Apertar um parafuso. Resolveu todo o problema. Às vezes é só isso. Não precisa dessa parafernália toda. Jesus amado. Jesus amado. Pelo madrugado. Então. Então sim. Sejam críticos. Tá? Sejam críticos com tudo. Até comigo. Beleza? Sejam críticos comigo. Pô. Será que o que o Rafael está ensinando lá. Serve para o meu cenário aqui? Sim ou não. Depende. Tá? Cada cenário é um cenário. Tá? Cada cenário é um cenário. Então. É. Seja crítico. Usa a tua cabeça. Usa a tua cabeça. Vale a pena? Não vale a pena. Vale a pena? Não vale a pena. Escolha o que vale mais a pena. Muito bem. E isso é o que eu espero. É. Tchau.